Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos eu aconselho vocês a se inscreverem lá no canal Joga Velhote Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora galera, para o vídeo de hoje, estamos a pouco tempo do Natal galera, estamos em novembro e daqui a pouco dezembro é Natal E hoje estou trazendo uma coisa super legal galera, vocês estão vendo aqui a nossa árvore de Natal Só que nossa árvore de Natal, nossa árvore de Natal do Velhote é uma coisa completamente diferente Nós estamos aqui com uma árvore de Natal de Kinder Joy galera, sim, várias Kinder Joy Aqui ó, de todos os lados, Kinder Joy aqui, aqui, lá atrás da árvore de Natal Então galera, nós vamos pegar cada, tipo como se fosse colher o Kinder Joy da árvore de Natal E vamos abrir e ver os brindes que tem dentro Então se vocês estão curiosos para ver a nossa árvore de Kinder Joy e abrir os brindes que tem dentro Deixar aqui o seu like galera, que é muito importante, você deixando o like as notificações chegam para vocês sem atraso, beleza? E comenta aí nos comentários, árvore de Natal de Kinder Joy, beleza galera? Então, sem mais delongas, vamos começar a abrir aqui galera, puxar, pegar os nossos Kinder Joys e abrir aqui para ver o que vem dentro deles Vamos lá? Temos aqui no total de 10 Kinder Joys na nossa árvore de Natal E vamos começar abrindo aqui galera, vamos pegar esse daqui que está bem embaixo, olha Vamos abrir aqui o nosso primeiro Kinder Joy natalino Vamos ver galera, aqui vamos abrir, olha aqui temos... Vamos ver o que vem dentro de brinde do nosso Kinder Joy Olha galera, aqui temos um... O que que é isso? É um Crazy Friends? É outro Crazy Friends galera, já abrimos um da outra vez, só que não era esse galera, vamos ver ó Temos vários Crazy Friends aqui, um total de 5 Abrimos o primeiro Crazy Friend aqui no nosso Kinder Joy galera, ok? Agora vamos para o segundo, vamos escolher aqui o segundo Kinder Ovo aqui Vamos ver, deixa eu ver, esse daqui galera Esse daqui, que está aqui, vamos abrir, vamos puxar E vamos ver o que que tem dentro do nosso Kinder Joy aqui dentro, vamos lá O que que será galera? Vamos ver... Olha, mais um Crazy Friends diferente galera Dessa vez temos o laranja com cinza, olha que legal aqui Opa, os Kinder Joys estão ficando maduros e caindo aqui da árvore Olha aqui o nosso Crazy Friends galera, só que esse aqui é de outra Aqui ó, a gente pegou esse aqui já e esse cinza com laranja, ok? Vamos colocar aqui os dois Kinder Joys aqui dos nossos Crazy Friends Agora vamos esse daqui aproveitar que já caiu galera Vamos abrir aqui o nosso Kinder Joy, o terceiro Kinder Joy da árvore de Natal Vamos abrir... Olha galera, mais um Crazy Friends natalino Olha esse aqui galera, o Crazy Friends maluco, olha Temos agora 3 Crazy Friends aqui, que legal Vamos ver aqui qual que é ele Galera, tem mais um aqui, olha esse aqui É diferente galera, tem várias coleções deles galera Não são só aquelas não, tem muitas ó, são muitas Muitos Crazy Friends, vamos ver agora o próximo Qual será esse daqui? Vamos abrir, opa Puxando um Kinder Joy da árvore de Natal Vamos ver galera o que que tem aqui E... Olha o que tem aqui galera Mais um Crazy Friends diferente Só que esse daqui é daquele que lança discos A gente já abriu uns diferentes aqui de lança discos Olha aqui os nossos Crazy Friends aqui Vamos lá Eu sei como é que monta galera Era... É assim ó, pelo menos eu acho né É assim que coloca? É Aí coloca o nosso Crazy Friends aqui em cima E o lança discos aqui Olha Mais um Crazy Friends Esse aqui é de outra série galera Super legal Até agora temos 4 Crazy Friends que vieram na nossa árvore de Natal Super legal, beleza? Vamos abrir agora, vamos pegar esse daqui Tantararã, vamos lá Esse daqui Vamos ver o que que tem Qual será o Crazy Friends? Vamos ver Olha, esse daqui é diferente Até agora não tiramos nenhum repetido Nenhum Crazy Friends repetido galera Até agora temos 5 Crazy Friends aqui Olha isso galera Os 5 Crazy Friends da árvore de Natal Nenhum repetido Será que a gente vai ter a sorte de não tirar nenhum Crazy Friends repetido? Será? Não sei, vamos lá Próximo Crazy Friends é esse daqui galera Vamos ver Vamos abrir Puxar aqui Vamos puxar Tantararã Puxei Vamos lá Abrindo Ok Vamos ver o que que é esse Tantararã aí Olha Mais um Esse aqui é o verde com vermelho Que também até agora Olha isso galera Nossa coleção Nenhum repetido Tivemos a sorte de não tirar nenhum Crazy Friends repetido Até agora A árvore de Natal tá dando sorte Oba Vamos lá Agora esse daqui galera Que está aqui no cantinho Vamos ver Tirar esse da árvore de Natal Vamos ver O que que tem aqui dentro Qual será? Será que vai ser repetido? Será que não vai ser? E essa aqui Ah Acho que não Não Também não Mais um galera Mais um Crazy Friends E nada de ter um repetido Olha que legal galera Olha a sorte que a gente tirou Vamos completar a coleção praticamente De Crazy Friends E nenhum repetido até agora Ainda temos quantos aqui Vamos ver Temos um aqui Um escondido aqui O de cima Vou deixar esse de cima por último E temos um aqui atrás Aqui atrás Vamos pegar esse de trás aqui Esse Crazy Friends De trás Vamos ver O que que tem aqui dentro Desse Crazy Friends aqui Quer dizer Desse Kinder Joy Olha mais um galera Mais um Crazy Friends Esse aqui ó Tá dando tipo língua E também não é repetido galera Olha isso Tiramos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E nenhum veio repetido galera Super legal A coleção Vamos lá Agora temos mais dois Vamos lá Esse daqui Vamos puxar Vamos puxar mais um Crazy Friends Aqui Tantararã E Bora ver Ah, tiramos o primeiro repetido Esse daqui galera Foi o primeiro repetido Que vieram dois alegres aqui galera Estão dois alegres aqui Olha isso Dois iguais Irmãos gêmeos Mas Não tem problema E agora Vamos tirar o último Que tá lá no topo Da árvore aqui Vamos tirar Vamos ver galera O que que tem aqui Tantararã Será que vai ser repetido Ou não Será que a gente Não vem repetido Não vem repetido Não vem repetido E veio repetido galera Veio repetido Então galera De dez A gente tirou só dois repetidos Mas olha A coleção Dos nossos Crazy Friends aqui Que a gente conseguiu formar Aqui galera Olha isso Que legal Tiramos Olha isso Tiramos Dez Crazy Friends Vieram apenas dois repetidos Que legal E aqui a nossa árvore de Natal Não está completamente sem Kinder Joy A gente vai fazer mais vídeo de árvore de Natal Agora que já abrimos os nossos Crazy Friends Galera a gente pode decorar também a nossa árvore de Natal Com eles Olha que legal galera Vamos decorar aqui Tem uns que vem com um fiozinho aqui Pra você colocar aqui É bom Legal Legal pra ficar aqui na árvore de Natal Galera Que tava cheio de Kinder Ovo Kinder Joy Aí você pode colocar eles aqui Olha que legal Vai ficar totalmente decorado Vamos lá Decorando com os Crazy Friends Mais malucos Uhul Vamos lá Vamos lá Aqui Colocando esse aqui Ok Esse daqui Aqui também Olha aí galera Como ficou Nossa árvore de Natal Esse daqui A gente deixa aqui Galera Esse aqui também lança disco Legal E esse daqui galera É diferente dos outros Esse daqui vem com um fiozinho Só que esse aqui não faz Olha o que esse aqui faz galera Eu acabei de descobrir Tava me perguntando Por que ele tem esse botãozinho aqui Atrás Aí vocês vão já ver A gente coloca aqui Na água Aperta 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 aqui Aperta Tudo Até não sair mais bolhas E depois galera Olha o que ele faz Dos outros Olha isso galera Uhul Olha Ele espirra água Esse aqui também faz a mesma coisa Galera Você coloca na água Aí aperta até o final Aqui ó Opa Aperta até o finalzinho E depois Opa Não Esse aqui não foi Pera aí Tem que sair bolhas Pera aí Tem que sair bolhas Tem que sair bolhas Até não sair mais bolhas Pronto Bora ver se vai agora Olha Eu não estou acertando com isso Isso aqui está difícil hein Como é que você faz Pera aí Aperta Aperta Agora acho que foi galera Agora acho que foi Vamos ver E Ah ó Uhul Galera Ele lança água Muito engraçado Esses Crazy Friends Eu não sabia que tinha uns Que lançavam água Tinha uns que lançavam discos Muito interessante Esses Crazy Friends aqui Que vieram na árvore de Natal Galera Então é isso Esse é o primeiro vídeo Do canal do Velhote De Natal E terão muitos outros Aqui Porque essa época natalina É Eu acho Na minha opinião É a melhor Do ano Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Galera Que é muito importante Beleza E é isso Um abraço Ih Está ventando muito Um abraço dos Crazy Friends Galera Tchau Uhul Cadê Não tem mais água nesse Não tem mais água Dá pra fazer uma batalha de Crazy Friends Tchau 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 Tchau